Bom dia moleque, da hora hein Sassá, da hora Ô Rick, é nóis, beleza? Ah, é do Marcelo ali ó, Coringa ó Aí ó, Bocudão, tá chique Tá chique ó Bocudão 10 metros, Coringa, poaia Tá tudo aceso, as deltas Marcelo, dá um salve, Marcelo, dá um salve, parabéns Aí, saindo aí ó, as asas deltas, Bocudão, monstro Tá ficando até amanhã no alto Opa, aí ó, monstro Saindo, oi Show de bola Parabéns aí, dá um salve aí Marcelo, parabéns Aí ó Bocudão aí ó Turma do Coringa, representando Há mais de 35 anos Uma equipe forte Poasa na leste Tem um Alince junto com ele ali ó Ali o Bandeirão Ali Coringa, soltando mão de asa delta Coringa, poa, o monstro Equipe ecrética, solta vários Recorte, vários Bocudos, vários tudo Não deixando de lado os tradicionais Entre eles, carrapeta Trufe E xerica Modelado Bagdá Ó Aí essa ficou legal ó Turma do Coringa, poa, é um monstro É nóis Agora eu vou pro resgate Valeu Ó, já pegou o ventre ó Manda o Coringa, poa É nóis Vários Vários Tchau 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 Tchau